Vou voltar aqui para o Tegas dos Baú aqui da temporada, para ver se eu ganho o Espírito Eletra agora, mas eu ganhei a carta né, não sei se vai vir. Vamos, 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 nada, oi galera, como disse, deu certo galera, desbloqueei ali, comecei desbloquear, e aqui é comum né, deixa eu fechar aqui, é comum né, cadê o, informações dela, não tô aqui ó, como, assim, como eu previ, não tinha carta, ai, não tinha desbloqueado ela, não tinha como ganhar aqui, então, é bom sempre quando tiver carta, se vocês desbloquearem, não sei, deixa para desbloquear depois da temporada, que vocês encher tudo, que aí você ganha carta, já ganha ela já aqui no baú, vamos lá galera, agora a caixinha comum que a gente tem que ganhar aqui, 31, nada que preste, ou pulou, rápido, tá bom galera, agora tudoangebou, rapidamente? Opa As equipe rótora Opa Opa Olha Boa, tá bom 22 gemas Tesla Flecha Torre de bomba Aqui Dá mais dinheiro Vai, vai espírito Espírito elétrico Cadê o espírito elétrico Lindaritas Boa também Mais um baú Comum aqui Opa, já ganhei ele lá Ver se ganhou mais do que ele Isso não aparece duas vezes a mesma jogada não É isso não tem mais do que ele É isso não tem mais do que ele vai, 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 vai nada sete raios para trocar para trocar a mesma coisa nada de espírito ficou morto lendaritas está cheia isso aqui o dragão bebê elétrico espírito de raio espírito elétrico olha olha mesmo galera eu fiz isso antes cara meu Deus e o ponto olha mesmo eu tenho e a última carta que é vamos ver vamos ver vamos ver se sai outro fantasma o 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